Olá pessoal, eu sou a Débora. E eu sou o Michel. E hoje a gente está trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Muito interessante. Que é sobre o DNA. E a gente comprou o DNA do Mayer e Teiji. Espera aí Débora, isso aqui não é um vídeo de viagens? O que tem a ver com o canal? É sobre história, eu vou saber qual é a minha genealogia. Ah, então a gente vai poder saber quais as etnias principais de cada país que você viaja. Exatamente, aí quem sabe eu posso colocar alguns países na minha lista que eu nunca fui. Isso. Então, a gente vai abrir a caixinha. Chegou agora há pouco. A gente comprou dois, um para cada no caso. Está aberto. Veio um para você e um para mim. Abrir. Não quero estragar a embalagem, porque eu não sei se vocês precisam mandar com a mesma embalagem, né? Vamos ver. Pronto. Esse daqui... É esse daqui. O DNA do Mayer e Teiji. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Compartilhar meu DNA com uma base de dados mundial. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Gente, eu não sei como abre essas coisas. Sinceramente, eu sou péssima nisso. Olha lá. Aqui está dizendo que é um... É um lembrete para ativar, porque isso a gente tem que ativar no site primeiro. Então, no caso, assim... Vamos agora entrar no site e vamos ativar para ver o que tem que precisa fazer. Quais são os próximos passos. Então, agora a gente vai seguir as instruções que estavam no site. E também vem aqui no papelzinho, dizendo todas as instruções que estavam no site também. Então, o Michel vai me ajudar a fazer. Então, agora o que a gente vai pegar são esses negocinhos aqui, tipo um cotonete. E a gente vai ter que passar durante 30, 60 segundos dentro da boca. E sempre rodando. Então, pegar o primeiro. Já deixar aberto os negocinhos. Isso. E esses aqui. Que depois a gente coloca esses negocinhos aqui dentro. Não pode ter comido ou bebido nada durante 30 minutos. Então, vamos lá. Agora, ele vai quebrar. No caso, tem que... Vou segurar. Vou segurar isso aqui. Eu acho que você não vai ter quebrado. Pronto. Ele perdeu o... No caso, arrancou, né? O caule, o negocinho. E aí, fecha bem. Tem que fechar muito bem. E depois colocar no papelzinho aqui dentro. Só que aí você tem que fazer duas vezes isso com os dois cotonetinhos que vem. Porque aí vem dois e aí você coloca nos dois, nas duas amostras. E aí tem tipo uma... É, tipo uma bolsinha. Então, vamos lá. Aí aqui já tem o endereço para onde que vai. Vai para o Texas, nos Estados Unidos. E vem nessa embalagem já, que tem até uma superfície de plástico, né? Eu acho que não vai acontecer nada. Plástico bolha. Então, vou colocar aqui. Aí, tira o selinho daqui, né? Que tem um adesivo. E depois fecha. Pronto. E depois é só colocar no correio. Então, aqui diz que demora de quatro a seis semanas. Depois que chegar a amostra no laboratório. Então, vamos viajar um pouco no futuro. Olá, pessoal. Novamente aqui para trazer para vocês o resultado do meu DNA. Para saber quais são as etnicidades que eu tenho. Então, vamos lá. Vinte e sete ponto um meso-americana e andeana. Quatorze ponto um meso-americana. Quatorze ponto sete, bérica. Quatorze ponto cinco, italiana. Dez ponto sete, dez ponto oito sarda. O que mais? E 32,9 de mais 7 eticinidatas. Bastante coisa. Vamos ver, então, o que que deu de cada um. Vamos ver aqui a composição genética completa. Bom, vamos lá. 27,1 de mesoamericana e andeana. Ibérica, 14,7. Italiana, 14,5. Saarda, 10,8. 10,7 escandinávola. 1,7 báltica. 1,7 judiasquinase. 9,2 norte-africana. 7,9 nigeriana. E 0,9 maçai. Que isso aqui que mais me intriga. Porque é tão remoto. É na Quênia e na Tanzânia. Num lugarzinho bem separado. E deu esse resultado. E deu 0,8. Do Oriente Médio. Então, aqui a gente pode ver que eu... Tem uma grande porcentagem da Europa. O que eu não esperava aqui era ver o escandinavo. O italiano até esperava um pouco e o português. Mas o escandinavo foi uma coisa que me pegou aqui. Porque eu realmente não sei de onde está surgindo isso. Bom, e esse aqui do maçai que não faz sentido algum. Mas uma coisa que bateu aqui, por exemplo. Mostra todas as regiões. De onde são predominantes esses DNAs. Por exemplo, Pernambuco e Paraíba. Meu avô é de Pernambuco. Aqui de São Paulo. Que é de onde eu sou. E também aqui tem uma parte dizendo que é dos africanos no Brasil. Então, eles foram para Salvador. Foram para o Sul de Santo. Rio de Janeiro. Também tem o Rio de Janeiro. Que foi os portugueses. E os italianos. E o de São Paulo também. Que é a maior parte de italianos e portugueses. E aqui da Paraíba. Que é alguns brasileiros no Brasil. Então, Pernambuco e Paraíba foram os que se espalharam. E o legal aqui também. Que ele tem esses grupos genéticos. Então, a gente pode mostrar aqui. Ele pega essa parte. E depois ele tem uma correspondência de DNA de cada região. Por exemplo, eu dei Ibérica. E deu 1.226 pessoas com o mesmo DNA que eu compartilho. Agora, vamos supor. Esse aqui do Maasai. Eu não compartilho DNA com ninguém. Que tenha essa mesma composição. Do Escandinavo, por exemplo. Eu tenho 203. Pessoas que também compartilham do mesmo DNA. Do Giosk Nasi, 35. Então, é uma coisa bem legal. Que esse teste encontra primos. Uma coisa que aconteceu. Eu tenho um grupo com uns primos que eu não conheço. Mas a gente tem a mesma árvore genealógica. E um deles fez o teste de DNA. Porém, eu não compartilho do mesmo DNA com essa pessoa. Porém, ela tem um primo que compartilha o mesmo DNA com ela. E tem a mesma árvore genealógica. E eu achei engraçado que eu compartilho o mesmo DNA com esse primo. E ela também. Mas eu não compartilho o mesmo DNA que ela. E agora, eu vou também testar meu pai e minha mãe. E os meus avós depois. Pra descobrir de onde que tá vindo cada coisinha. Porque o que me intriga mesmo é esse escandinavo. E esse maçai. Eu preciso saber de onde tá vindo isso. Eu creio que esse meso-americano andando vem da minha avó. Essa parte aqui eu creio que venha do meu avô. E agora eu preciso saber o restante. De onde que vem. E aqui também tem uns grupos que eles criam. Que aí dá pra ver. Tipo, Peru Lima é onde se predomina mais. Portugal. E eles criam essa separação de timeline com a energia do grupo. Então, por exemplo, o grupo 1 que é o Brasil. Aí tem os anos. E você vai colocando aqui. Aí ele vai mostrando as cidades e os estados onde predomina mais esse DNA. E aí vai passando. Aí dá pra ver. Aí dá muitos resultados. Tipo, aqui da Itália. Aí depois da República Dominicana. Dá vários. É muito legal. Demorou um pouco pra sair o resultado. Mas foi mais ou menos. Chegou no laboratório dia 1 de abril, se não me engano. Dia 24 de abril, 25 de abril. Já tava pronto o resultado. E também com a composição de saúde, né? Que foi a que eu paguei também pro de saúde. E o de saúde mostrou algumas coisas que podem ter elevado. E outras coisas que podem ter medianos. E achei isso bem legal. Então, se você tá pensando em comprar o DNA pra fazer, criar tua árvore genealógica. Eu acho bem legal. Você vai poder ver os resultados. Ver pessoas que compartilham o mesmo DNA contigo. Bom, aqui vocês podem ver. Eu tenho 1.531 correspondências. E, por exemplo, dessa pessoa. Eu tenho 1.1% compartilhado com ele. Então, tem muitos porcentes que você pode encontrar. Se você for lá e pagar pra outra pessoa também fazer. Outra pessoa fazer o teste. E for um parente muito próximo, por exemplo. Vocês vão conseguir ver melhor essas correspondências. Porque até um parente que você tenha que seja próximo. Pode compartilhar o mesmo DNA contigo. Mas também como pode ser que dê outros resultados. Porque, às vezes, não tem aquele DNA. Então, por isso, igual a essa pessoa. Eu sou 3 a 4º primo. Então, eu tô aqui. Ele pode ser meu primo. Da minha bisavó. Ou da minha trisavó. Ou da minha terceira avó, né? Que seria a tataravó. Mas é o mais próximo, assim, que teria de DNA. Agora, se alguém da minha família for, por exemplo, meu pai. Ou minha mãe. Que eu vou fazer o teste. Depois minha avó e meu avô. Eles vão aparecer aqui pra mim. Que eles são realmente meu avô e minha avó. Então, isso é bem legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui tua dúvida embaixo nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.